Muito boa noite e seja bem-vindo a mais uma Quarta Viva da PIB do Parque Anchieta. Eu espero que hoje você seja abençoado por tudo que vai acontecer nessa programação. Antes da gente continuar, eu queria te dizer para você seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Não se esqueça também de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, porque lá todas as programações que vão acontecer na nossa igreja são postadas. Então para você não ficar de fora de nada, faça parte do nosso grupo. Aqui na nossa descrição nós temos um link onde você pode deixar o seu nome e o seu pedido de oração. A nossa igreja quer te conhecer e acima de tudo a nossa igreja quer orar por você. Então não se esqueça de fazer isso. E hoje eu tenho um desafio para você. Eu te desafio a mandar o link dessa programação para pelo menos cinco contatos para que eles possam assistir e também serem abençoados junto com você. Antes da gente continuar, vamos fazer uma oração? Senhor, que tudo que vai ser feito aqui, que chegue como cheiro suave às tuas narinas e que também alcance a vida das pessoas que vão estar assistindo. Que em nome de Jesus, alguém que vai ver essa programação hoje, saia com a vida transformada, saia com o seu coração mudado e quebrantado. É o que a gente te pede, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo à Quarta Viva. E não se esqueça, Deus quer abençoar você hoje. Salmo 150, versículo 6, diz assim para nós. Não importa onde você está agora nesse momento, seja na sua casa, no seu trabalho ou até no transporte voltando para casa, eleve seu coração a Deus e junte-se a nós nessa canção. Não se esqueça que durante a canção vai ter um QR Code aparecendo aqui na tela e também dados na nossa descrição, onde você vai poder deixar o seu dízimo e a sua oferta. contribua, abençoe a obra de Deus e que em nome de Jesus você possa ser tocada agora por essa canção. A Criação Amém. Somos, oh vem, oh vem, oh vem A criação vai dar A criação, a criação O nosso Deus todo se inspirador A criação, a criação O nosso Deus todo se inspirador 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 A criação, a criação A criação, a criação O Evangelho de Marcos, capítulo 14 A criação, a criação Meu Senhor, toma Pai o primeiro lugar desta palavra Que seja tudo de conformidade com aquilo que o Senhor colocou no meu coração Não aquilo que eu quero Não aquilo que os meus irmãos querem Mas aquilo que o teu Santo Espírito preparou para nós Nesta noite Fala conosco, meu Senhor Fala aos nossos corações Nos alimente, Senhor, com a tua palavra Revigora, revigora Revigora são as nossas forças E nos ensina, meu Senhor, o caminho a seguir É a oração que eu te faço e te agradeço Em nome de Jesus Amém Queridos, verso 32 do Evangelho de Marcos 14 Diz assim Então foram a um lugar chamado Getsemane Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar E levando consigo a Pedro, Tiago e João Começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia E lhes disse A minha alma está profundamente triste até a morte Ficai aqui e vigiai E adiantando-se um pouco Prostrou-se em terra E orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora E dizia Abba, Pai, tudo te é possível Passa de mim este cálice Contudo, não seja o que eu quero E sim o que tu queres Voltando Achou-os dormindo e disse a Pedro Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação O espírito na verdade está pronto Mas a carne é fraca Retirando-se de novo Orou repetindo as mesmas palavras Voltando Voltando Achou-os outra vez dormindo Porque os seus olhos estavam pesados E não sabiam o que lhe responder E veio pela terceira vez e disse-lhes Ainda dormis e repousais Basta Chegou a hora O filho do homem está sendo entregue Nas mãos dos pecadores Queridos irmãos Confesso para vocês Que quando Recebi A incumbência de hoje Está trazendo a mensagem O meu texto era outro Mas Essa semana Eu assistindo a novela Jesus Na TV Record O Espírito Santo de Deus Falou comigo através dessa mensagem E não consigo pensar em outra coisa Além Daquilo que o Espírito Santo Colocou no meu coração E se o Espírito Santo de Deus Fala comigo através dessa mensagem Eu espero que ele também fale com você Através dessa mensagem Esse texto Eu confesso que eu nunca preguei nesse texto E já passei por tantas vezes por ele E nunca consegui trazer uma palavra Mas o Espírito falou comigo abertamente Acerca desse texto E eu fiquei pensando nele E dividi isso com você Afinal Nós fomos chamados Para fazer parte do povo Ou para fazer parte do povo de Deus Para seguir com Jesus É uma pergunta Que eu quero te fazer Porque esse texto Ele é muito interessante Ele refere-se ao momento Em que Jesus sabia Porque ele sabe de todas as coisas Deus ele é onisciente Ele sabe de todas as coisas Do presente, do passado Ele sabia que naquele momento O sacerdote Através da traição de Judas Ele seria entregue Para ali e passar por tudo aquilo Que ele passou E ser morto na cruz Pendurado no madeiro E ali exatamente No Getsemane Quando ele chega ali Junto com os seus discípulos Com os onze Porque um O traidor Já não estava mais ali Ele Dá vários ensinamentos Para o seu povo Para os seus discípulos Ele fala de várias coisas Tantas coisas que ele foi lembrando Foi falando Que assim seria Que ele seria morto Que ele ressuscitaria Que eles seriam dispersos Tantas coisas Jesus ensinou Naquele momento Para os seus discípulos Mas chegou um certo momento Em que Jesus manda que A maioria deles Assentai-vos Aqui Enquanto eu vou orar E quando Jesus saiu Um pouco mais adiante Para orar Ele levou consigo A Pedro, Tiago e João Pedro e Tiago e João Foram separados do grupo Levados com Jesus Um pouco mais adiante Para que eles também orassem Naquele momento Em que Jesus ia orar E aí Jesus ele fala E lhes disse A minha alma está Profundamente triste Triste até a morte Ficai aqui E vigiai Querido Essa é a minha pergunta Para você Você faz parte Da multidão Jesus ele nos chamou Para uma obra Jesus nos chamou Para uma obra perfeita O que Deus espera de nós Nesse momento Em que nós estamos vivendo Estamos vivendo um tempo Tão difícil Em que as coisas Cada dia que passa São cada vez piores Em que a carestia Está cada vez pior Em que não podemos Confiar nos políticos Não podemos confiar Mais na justiça Há tanta coisa Acontecendo de errado À nossa volta Mas tudo isso A palavra já nos preparava A palavra já nos dizia De todas essas coisas E que os dias são maus E que não vai melhorar E que a coisa vai piorar E que as coisas vão ficar piores E nós estamos vendo isto Doenças se alastrando As pessoas matando De qualquer maneira Essa semana A gente viu Nas redes sociais A situação De um certo sacerdote Eu não vou falar nem A função exatamente deste Na sua Para não ferir o nome Da sua igreja Mas ela foi assaltada E esse sacerdote Perseguiu o ladrão Atropelou E fugiu E as pessoas Na rede social Valorizando Dizendo que ele fez o certo Que tem que matar mesmo Ora, ora Não é isso Que Jesus nos ensinou Não é isso Que a palavra diz Para a gente Aquele que te bate Do lado esquerdo Oferece também o direito O lado direito Oferece o lado esquerdo Olho por olho Dente por dente Isso não existe Sabe, a gente está vivendo isso E quando a gente Eu li essa passagem Ela me chamou muita atenção Estavam todos ali reunidos Jesus separou três E levou com ele Eu te pergunto De que grupo você faz parte Do grupo que ficou Ou do grupo que seguiu com Jesus Do grupo que Jesus separou E levou para orar com ele De que grupo você faz parte A gente tem que parar e pensar nisso Será que eu estou na igreja Estão somente para receber as bênçãos Será que eu estou na igreja Estão somente para ter uma casa boa Para ter um carro bom Um cargo bom no meu emprego Somente para acumular riquezas Queridos Todas essas coisas vão ficar Nós não vamos levar Nada de material Para o céu Não vamos levar Nada disso Para a eternidade O que nós vamos levar É aquilo que nós fizermos De acordo com a vontade do Senhor Ou iremos para o céu Ou não A escolha é sua Deus nos deu A oportunidade De fazer as coisas diferentes Mas você tem feito diferente Quem tem ocupado O primeiro lugar Do teu pensamento Porque quando ele fala aqui Olha Ficai aqui E vigiai Não ficai aqui Ficai brincando Não ficai aqui E vá dormir Ou vá fazer qualquer coisa Jesus Ele subiu aos céus Ele foi aos céus Ele disse que voltaria Para buscar a sua igreja A sua igreja Somos eu e você Somos nós É essa igreja Que Jesus veio buscar Ficai aqui E vigiai A gente se preocupa Com tanta coisa A gente gasta nosso tempo Com tanta coisa Passa o dia inteiro Diante de uma televisão Passa o dia inteiro Falando besteira Na rede social No celular O dia inteiro A noite toda Tem gente que nem dorme Para poder ficar na rede social Orar Ler a palavra Vigiar Poucos estão fazendo Muitos estão dentro da igreja Somente para receber bênção A gente lembra muito de orar Quando a gente está no sufoco Quando as coisas estão difíceis Quando as coisas estão andando De maneira que Nós não queríamos que fosse Quando tem alguém enfermo Na família No hall de amigos Quando alguém na igreja Está padecendo uma situação Quando a gente vê um casamento Se desfazendo Aí a gente lembra de orar Aí a gente lembra de jejuar Aí a gente lembra de que Deus está lá Para fazer as coisas diferentes Sim Ele vai fazer diferente Ele quer fazer diferente Porque Deus não se alegra Com a nossa infelicidade Ele quer nos ver felizes Mas a gente se apega Com tantas coisas E não fazemos aquilo Que Deus lhe manda Quando ele fala Quando ele fala Fica aí aqui Vigiai Jesus ele saiu Ele se adiantou um pouco Como diz a palavra No verso 35 Prostou-se em terra E orava Para que se possível Lhe fosse poupar Naquela hora E ele dizia Aba pai Tudo te é possível Passa de mim este cálice Contudo Não seja O que eu quero E sim o que tu queres E aí Jesus Ele quando volta Para os três Pedro, Tiago e João E o que acontece Eles encontram Dormindo Não pudeste vigiar Nem uma hora A gente reclama De tantas coisas A gente tem tempo Para tantas coisas Mas não tem tempo Para Deus Ore Vigie Você quer fazer parte Do grupo Que está lá fora Ou você quer fazer parte Do grupo de Jesus Porque o grupo Que está com Jesus Tem que orar e vigiar Jesus mais uma vez Os advertiu E os saiu E voltou a orar E quando ele volta Pela segunda vez Mais uma vez Ele volta E o que que acontece Eles continuam Dormindo Achou-os outra vez Dormindo Verso 40 Porque os seus olhos Estavam pesados E não sabiam O que lhe responder Quantas vezes Nós nos distanciamos Daquilo que Deus Manda a gente fazer Quantas vezes Nos distanciamos Da leitura da palavra Do cuidar Daquele que está enfermo De alimentar Aquele que está Passando fome E a gente se preocupa Com muita coisa Mas poucas coisas Que nos enriquecem Diante da presença Do Senhor Porque os olhos Estão pesados Eu não consigo Ler a palavra Porque a gente Gasta tanto tempo Com besteiras Que na hora De ler a palavra Nós estamos cansados Na hora de meditar Diante do Senhor De nos ajoelhar Diante do Senhor Nós estamos cansados E Jesus Ele mais uma vez Dá uma oportunidade Se retira novamente Orando as mesmas palavras E quando ele volta Acha-os dormindo Por quê? Porque Jesus já Falou para eles Veio pela terceira vez E disse-lhes Ainda dormis E repousais? Basta Chegou a hora O Filho do Homem Está sendo entregue Nas mãos Dos pecadores Um dia Jesus vai voltar E se você Não estiver preparado Você nem vai ver Jesus vai levar A sua igreja E você vai estar perdido Em tantas outras coisas A gente lembra Da passagem Das Das mulheres Com azeite Né? Cinco nécias E cinco sábias Que vieram preparadas Para aquele momento E as cinco nécias O seu azeite acabou E elas saíram Se dispersaram Foram para outras coisas Cansaram de esperar Muitos de nós Estão cansados de esperar Ficam falando Que Jesus vai voltar Que Jesus vai voltar Jesus não volta nunca Que a coisa vai mudar E a coisa não muda nunca Querido A minha esperança Está no Senhor Se ele vai voltar hoje Se vai voltar amanhã Não importa O que importa É que se eu morrer hoje Eu morro em Jesus E eu quero ir para a glória É esse que deve ser O nosso pensamento Não se ausentar Da presença do Senhor Porque um dia Ele vai voltar Ele falou Basta Aparta-te de mim Porque eu não te conheço Quem é você No reino de Deus Fazendo número Na igreja Somente para o que os irmãos Vejam Ou você é atuante Preocupado com aquele Que está necessitado Preocupado com aquele Que está sofrendo Com aquele que está abatido Esmorecido É desemprego É doença É falecimento na família É lutados Quantas pessoas Estão esperando por você E você fica sentado No banco Esperando um emprego melhor Uma casa melhor Queridos Tudo aquilo que nós Alcançamos aqui Nós não vamos levar Nós só vamos levar Aquilo que fizermos Para o Senhor Porque todas as coisas Ficam Até a roupa do corpo Ela vai rasgada Nas costas Porque ninguém vai te vestir Como a mamãe veste Ninguém vai colocar Uma roupa em você Como a mamãe fazia Não vai colocar Dessa forma Pare de se preocupar Com as coisas terrenas E comece a devalor As coisas que são do alto Porque é para isso Que o Senhor nos chamou Para que nós Fiquemos aqui nessa terra Orando e vigiando Temos uma listagem De orações No nosso grupo Da família No nosso grupo Da igreja E essa listagem Ela não diminui Ela só aumenta Sabe por que queridos? Porque nós Não estamos orando Porque nós Não estamos colocando Diante do Senhor Conforme deveríamos fazer Precisamos começar A nos preocupar Mais uns com os outros Amar-vos uns aos outros Assim como eu vos amei Jesus nos amou E nos ama Indeterminadamente Independente Daquilo que você Esteja fazendo E aquele que se arrepende Ele recebe E recebe com alegria Querido É tempo De nós repensarmos De que maneira Nós estamos vivendo Estamos vivendo Como o mundo gosta Como o mundo quer Que nós vivamos Ou estamos vivendo Para agradecer Louvar e glorificar O nome do Senhor A nossa vida A nossa família A nossa conduta Mostra Quem é Jesus Na nossa vida Ou mostra Uma faceta Diferente Daquilo que Não é da vontade De Deus É momento De repensar Se nós fazemos Parte do bolão Ou se nós fazemos Parte Daquele grupo Separado por Jesus Aonde você se encontra Meu irmão Pare para pensar O que você tem feito Da sua vida Os dias realmente são maus Não espere melhora Não vai melhorar Só vai piorar Mas a nossa confiança Está no Senhor A nossa esperança Está no Senhor A nossa confiança É fazer a vontade Do Pai Orai Vigiai Cuidai uns dos outros Sabe Para que Para que não Entreis Em tentação O Espírito Na verdade Está pronto O Espírito Está pronto Mas a carne É fraca E se nós Não vigiarmos Onde nós andamos O que nós fazemos No nosso dia a dia Nós vamos nos perder E naquele grande dia Quando Jesus Chegar e falar Aparta-te de mim Que eu não te conheço Não haverá mais tempo O tempo é findo O tempo acabou Pense nisso Meu irmão De que parte Qual é o grupo Que você faz parte Você está na multidão Ou você faz parte Do grupo separado Por Jesus Em que grupo Você se encontra Se você se encontra No povão No mundão É tempo de mudar Se você que está Ouvindo essa mensagem E está vivendo Uma vida Totalmente diferente Daquela Que você Tinha Que Jesus Gostaria que você Estivesse vivendo É momento de arrependimento É momento de buscar A palavra É momento de buscar A igreja De buscar um pastor Da igreja De buscar um líder Que você conhece E conversa com ele Ele vai orar com você Ele vai te levar Vá diante do pastor E você vai ser Novamente reintegrado Ao grupo Mude querido Mude a tua atitude Vigie no que você Está fazendo Porque a hora Ninguém sabe Quando será Nenhum de nós sabemos Ninguém sabe Só o Senhor É quem sabe Então querido É momento de mudança É momento De transformação De vida É momento De prestar atenção De que grupo Você faz parte Se é do grupão Ou se é do grupo Separado por Jesus Se é aquele Que foi separado Para levar a tua palavra Para vigiar Para orar Para ter uma vida reta Para que possa somar No reino E não deixe Que a sua carne Entre em tentação Mas que vigiemos E que vivamos Segundo a vontade do Pai Essa é a vontade De Deus para nós Queridos Que Deus nos abençoe Que tenhamos uma noite Abençoada Que o Espírito Santo Do Senhor Fale ao teu coração Assim como falou comigo Que essa mensagem Encontre no teu coração Morada Encontre um terreno fértil Um terreno em que Arado pelo Senhor Para que essa semente Ela penetre no teu coração E que ela possa germinar E que ela possa crescer E que ela possa dar frutos E que você Faça parte Do grupo separado por Jesus Que vive Segundo a sua vontade Segundo a sua palavra Para que o nome do Senhor Seja exaltado É a oração Que nós fazemos Em nome de Jesus Que Deus te abençoe Uma noite abençoada Para você Eu espero que você Tenha sido abençoado Por essa palavra Que foi ministrada Aos nossos corações Nessa noite Se você foi Você pode deixar um comentário Se algo marcou você Durante essa mensagem Não deixa para você Compartilha só não Compartilha nos status Do seu whatsapp Compartilha nos stories Do seu instagram Para que outras pessoas Também possam ser abençoadas Através disso Deixa eu te relembrar Que é muito importante Você estar fazendo parte Do nosso grupo de whatsapp Porque ali Todas as programações Estão sendo postadas Não esqueça também De seguir todas as nossas Redes sociais Que estão ativas E lá tem muito conteúdo Sendo postado Para poder abençoar A sua vida Você está na quarta viva E que em nome de Jesus Você tenha sido abençoado Por tudo que aconteceu Nessa noite Te vejo no domingo Tchau, tchau